A ordem de detenção contra a líder da Organização Humanitária Mães da Praça de Maio, Hebe de Bonafini, foi suspensa nesta sexta-feira pelo juiz responsável pelo caso de suposto desvio de fundos públicos. Bonafini era alvo de uma ordem de prisão emitida na quinta-feira e válida para qualquer momento e lugar da Argentina. Seu advogado pediu ao tribunal que eximisse da prisão a ativista de 87 anos e desta forma suspendesse o mandado emitido por rebeldia ao faltar a uma audiência na quinta-feira pela segunda vez. Bonafini afirmou que seguirá com sua vida normal e, em um claro sinal de desafio à justiça, partiu nesta sexta-feira para a cidade de Mar del Plata, para participar de um congresso de comunicação. A mulher, que perdeu os dois filhos além de sua nora durante a ditadura, afirmou que sempre sofreu a mesma indiferença por parte da justiça e que, por isso, não vai se apresentar a nenhum tribunal. Até audo! Claro, até a próxima! Até a próxima! Obrigado.